Música Pesquisando os documentos antigos de Araxá, encontramos essa preciosidade no jornal Correio de Araxá de 1913. Vamos ler o artigo que está editado. Bom exemplo, fomos visitar o campo de experiência e demonstração agrícolas que a Câmara está fazendo nos terrenos da Santa Casa. Lá, acha-se, há dias, o Sr. Ernesto Rosa lavrando uma grande área de terreno. Já vale a pena de se ver os maravilhosos resultados obtidos pelos satanugas Olivier, tão simples, tão baratos e de tão fácil manejo. O emprego do arado, que pode multiplicar 20 vezes o esforço do homem, ameniza a rudeza do trabalho. A primeira pergunta que surge é, quem promoveu essa experiência? Quais são os interessados? São quatro interessados. O primeiro foi o jornal, que publicou o artigo para seus eleitores. O segundo foi a Câmara Municipal, que aparece como promovendo iniciativa. O terceiro interessado foi Ernesto Rosa, imigrante italiano, que executou a experiência. O quarto foi a fábrica de arados satanuga, tão simples, baratos e de fácil manejo. A experiência foi feita, deu bons resultados e Ernesto Rosa ficou como representante dos satanugas e implementos, que depois ampliou para os produtos Chevrolet. O que aconteceu antes é uma história bem interessante. Ernesto nasceu no dia 13 de junho de 1888, na Itália, região da Toscana, uma das mais belas da Itália, perto de Lucca e de Pisa. Na província de Castilhone de Garfanhana, existia um vilarejo de umas dez casas, chamado Isola, situado em uma das encostas da montanhosa região. Naqueles idos do final do século XIX, em 1891, com a grave crise europeia, Ernesto Rosa veio para o Brasil com seus pais, Pietro Rosa e Eleonora Lorenzetti Rosa, e três irmãos. Embarcaram em Gênova, para o Novo Mundo. A viagem não foi calma, ficando o navio parado em alto mar durante três dias, devido a uma forte tempestade. O vapor adernou, causando pânico entre os passageiros. Chegando em Santos, a família foi diretamente para as colhetas de café em Cravinhos, substituindo a mão de obra escrava. A ferrovia mogiana já chegara até a estação de Cipó, a 17 quilômetros de Sacramento, e também já chegara a Uberaba. A família mudou-se para Sacramento, em Minas Gerais, assim como muitos outros imigrantes italianos. Luiz Samartano, Aquiles Nolli, Luiz Colombo, e mais os Cavallini, Tormin, Zago, Tcherchi, Bianchi, Stival, Escalona, Crosara e tantos outros. Em Sacramento, construíram uma boa condição econômica. Em 1907, Ernesto começou a mesclar seu trabalho. Continuou ajudando seu pai, mas viajando para comprar queijo e café para exportar de trem para São Paulo. Um pouco aqui, um pouco ali, foi conhecendo toda a região, e acabou descobrindo Araxá e a Serra da Canastra com seus excelentes queijos. Os negócios começaram a dar certo. Muito simpático e trabalhador foi obtendo crédito com os produtores, podendo assim comprar cada vez maiores quantidades. Por fim, transferiu-se de sacramento para Araxá em 1908. Ernesto passou a viajar em colaboração com José Caputo, outro imigrante italiano que já estava estabelecido em Araxá e que trocara seu nome para Calimério Guimarães. Compravam queijos e outros produtos na região da Buraca, Lagoa Seca, no caminho de São Roque de Minas, divisa com a Serra da Canastra. Remetia para a conquista em carros de bois, despachando para São Paulo. O trabalho era duro, percorrendo fazendas, trazendo queijos e café e levando dinheiro, correndo até riscos de assalto, o que acabou acontecendo. Uma vez, Ernesto levava nove contos de réis para pagar café que havia comprado de diversos fazendeiros. Foi assaltado, acionou a polícia e recuperou o dinheiro. Virginia Scarpellini, casada com Luiz Colombo, já estava bem de vida. Possuíam o Hotel Cassino, na Rua Boa Vista, atual Olegário Maciel, esquina com a Avenida Antônio Carlos. Virginia foi à Itália e trouxe consigo sua irmã Letícia, pensando em casá-la com Ernesto Rosa. Deu certo. Casaram-se em Araxá, no dia 4 de fevereiro de 1911. Por essa época, já com alguma estabilidade financeira, Ernesto fez a experiência com Arado, sendo pioneiro na mecanização da agricultura na região de Araxá. A fábrica Chatanuga dos Estados Unidos procurou um imigrante de boa aparência, confiável e já estabelecido. Encontraram Ernesto Rosa, combinaram a experiência. Compraram espaço no jornal para publicidade, cooptaram a Câmara para encampar a iniciativa e assim foi feito. Durante muitos anos, Ernesto Rosa vendeu os Arados Chatanuga Oliver, tão simples, tão baratos e de fácil manejo, e que faziam o trabalho de 20 homens com enxada. A mecanização da produção gera desemprego, um problema cada vez maior, cada vez mais grave até hoje. Eram variados interesses em jogo. Não existe pioneirismo sem interesses pessoais. O progresso ocorre quando os interesses individuais coincidem com os sociais. Por essa época, o Brasil trocava de mãos, saindo da influência da Inglaterra, mudando para os Estados Unidos. As rodovias já estavam sendo priorizadas em relação às ferrovias, para vender carros, caminhões e peças. Os produtos americanos inundavam as prateleiras dos mercados. Colgate, Colinos, Palmolive, Lifeboy, Aveia Quaker, Maisena, Pau Royal, remetendo lucros para fora. Ernesto instalou e dirigiu vários empreendimentos em Araxá, tais como fábrica de cerveja e refrigerantes, fábrica de manteiga e fábrica de gelo. Foi também empresário em diversões, transporte de carga e fazendeiro. Em 1927, a firma passou a ter filial em São Paulo. Para sua residência, comprou o sobrado, onde depois foi a pensão Tormin. O principal empreendimento profissional de Ernesto foi no ramo automobilístico, a partir de outubro de 1925, compreendendo o comércio de automóveis, caminhões, peças, combustíveis e lubrificantes, além de oficina mecânica e posto de serviços. Na ferraria, era produzida toda a ferragem para carros de bois, cravos, aros, chapas, etc. Também eram feitas fechaduras, dobradiças, facões, correntes, etc. Eram afamadas as foices FF. A ferraria poderia ter crescido até produzir arados e até vir a ser fábrica de tratores, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas a nossa história é outra, determinada pela corrupção. Ernesto Rosa era trabalhador incansável. Sua simpatia e cavalheirismo, com os quais fez muitas amizades, eram autênticos, talvez por valorizar as pessoas acima das instituições. Podia ser descrito como imigrante típico, com alguma tendência a negar o instituído, como eram os imigrantes da época. Não era ingênuo, tinha ideias próprias, sabia analisar e tirar conclusões. Grato modelo para os descendentes. Para ele, as instituições foram criadas para servir e não para oprimir. Possuía fé, mas não tinha religião. Era frequentador assíduo da biblioteca municipal. Sua esposa, Letícia Scarpellini, do norte da Itália, região de Bérgamo, era a mais severa e autoritária. Trabalhava sem parar. Essa severidade era resquício da terrível infância perdida na Itália devastada. Ainda criança trabalhava em uma fábrica, tendo que se levantar bem cedo. No inverno, para lavar o rosto, era preciso quebrar o geiro que se formava na água da bacia. Era uma vida muito dura que deixou marcas. Ernesto Rosa e Letícia Scarpellini Rosa tiveram seis filhos. Leonor, Mário, Arthur, Geni, Osvaldo e Carlos. Os descendentes de Ernesto Rosa são Scarpellini Rosa. Araxaense por adoção, Ernesto recebeu com muito orgulho o merecido título de cidadão araxaense, que lhe foi otorgado pela Câmara Municipal. Outra homenagem foi dar o seu nome a uma rua de Araxá. Ernesto Rosa não podia ficar parado. Mesmo depois de se afastar dos negócios, já com idade, ficava atrás de serviços, passava pela casa dos filhos e arrumava o que tivesse quebrado. Eletricidade, hidráulica, a própria casa e objetos. Faleceu aos 79 anos de idade, em 7 de julho de 1967, enquanto pintava o portão de entrada do bangalô da rua Mariano de Ávila, no qual residiu durante muitos anos. Encerrou assim seus dias da mesma forma como viveu, de modo sereno, sem agonia, sempre trabalhando, identificado com todas as coisas da vida e da terra, sem vícios de qualquer tipo, observador lúcido e tão claro nos seus atos como a luz do sol daquele bonito azulado céu de inverno. Letícia viveu mais três anos após a morte do marido, falecendo em 27 de julho de 1970, com 84 anos de idade. Sous-titrage Société Radio-Canada